Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como tudo isso daqui começou. O canal Laboratório da Júlia foi criado no dia 10 de agosto de 2017. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E eu escolhi esse nome, Laboratório da Júlia, fazendo uma brincadeira com um dos meus desenhos favoritos quando criança, o Laboratório de Dexter. Mas dessa vez eu queria ter o meu próprio laboratório. Eu decidi criar um canal no YouTube para compartilhar com as pessoas a forma com que eu vejo, interajo e construo tecnologia. Uau! Daí vocês devem estar pensando, nossa, Júlia, mas você está pegando lixo do chão e colocando na arvorezinha de Natal. Deu erro na página e a gente perdeu o projeto. Isso acontece, né? Acontece. Acontece nas melhores famílias. Isso porque eu percebi que muitas pessoas tratavam estudar tecnologia ou trabalhar com tecnologia uma coisa feita apenas para pessoas super inteligentes que tinham um QI elevado. Porque segundo eles, estudar ou trabalhar com tecnologia é um negócio extremamente difícil e não é para todo mundo. Caso você não tivesse passado a sua infância destruindo seus carrinhos de controle remoto para saber como eles funcionam, Então, muito provavelmente, você não iria crescer e se tornar um engenheiro. Porque é isso que os mini-engenheiros fazem. Destroem seus carrinhos para ver como funcionam. Já estou bonita? Essa não foi a minha realidade. Eu passei a maior parte da minha infância odiando matemática. E quando criança não costumava quebrar os meus brinquedos para ver como eles funcionam. Até mesmo porque... Para que eu ia quebrar a minha boneca para encontrar um monte de pedaço de plástico e daí depois nem poder mais chamar esse monte de plástico quebrado de Suzy. Porque não se parecia mais com a Suzy. Então como? Que uma menina sem nenhuma ligação óbvia com esse mundo iria se encantar por tecnologia, cursar engenharia e se tornar sócia fundadora de uma startup de hardware aqui no Brasil. E o principal, ser completamente apaixonada por tudo que faz. Esse é o propósito desse canal. Esse é o meu laboratório. É aqui que eu planejo, construo, erro, testo de novo, destruo tudo, refaço de novo, acerto e depois eu começo tudo de novo só que em outro projeto. E eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem fazendo parte disso. Agradeço por cada comentário construtivo, por cada comentário de carinho, por cada comentário rindo dos meus projetos junto comigo. E o principal, eu agradeço muito por vocês deixarem eu fazer parte da vida de vocês. lembrando de alguma coisa que vocês aprenderam por aqui comigo, sorrindo por conta de alguma invenção maluca que eu compartilhei aqui com vocês, ou quando vocês se inspiram e constroem alguma coisa por aí também. Eu estou muito feliz que o canal está crescendo bastante e que está conquistando espaços aqui dentro do YouTube. Uma coisa muito legal que aconteceu recentemente é que o YouTube liberou o Recurso Membros aqui para o canal. Então o Recurso Membros vai funcionar como se fosse uma vaquinha, que vai me ajudar a comprar equipamentos diferentes aqui para o laboratório, equipamentos cada vez mais profissionais. Como o sonho de ter a minha primeira impressora 3D e a minha própria cortadora laser. Então por isso, o Recurso Membros vai ser uma forma de vocês conseguirem me ajudar a evoluir as coisas aqui do canal. Mas uma coisa que precisa ficar bem claro, todos os conteúdos que já são postados aqui no canal, ou seja, os nossos três vídeos por semana, que são todas as terças, onde eu ensino algo novo para vocês, nas quintas, onde eu compartilho um pouquinho com vocês sobre o mundo de como é ser uma engenheira, como foi estudar engenharia, e aos domingos, onde projetamos alguma coisa juntos e temos uma live chamada LabCast, que funciona como se fosse um bate-papo ao vivo que todo mundo pode interagir, e isso continua tudo normal. A única coisa que acontece é como forma de agradecimento às pessoas que se tornarem membros, essas pessoas vão ganhar alguns frufruzinhos. Então se tu quiser saber melhor o que são esses frufruzinhos, é só clicar no botão, seja membro aqui embaixo, que tem tudo explicadinho como que funciona. Olha, eu vou admitir que não é tão ruim quanto eu achei que ia ser. Hoje, nós somos 31 mil inscritos, e eu sou muito feliz por essa comunidade que a gente está criando juntos, por tudo que compartilhamos, e principalmente pela forma carinhosa que estendemos a mão para todo mundo que está querendo começar nesse maravilhoso mundo, que é estudar, conhecer, construir ou trabalhar com tecnologia. Então por tudo isso, muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!